Hong Kong, pelo segundo dia consecutivo, foram cancelados 200 bolos devido aos protestos de antigo Verde, enquanto disse que existou-se um protesto de trabalhadores de saúde, descontentes com as táticas policiais. Estados Unidos, lenda da ópera Plácio Domingos, está acusado de assédio sexual de mulheres, em que por vezes as castigava profissionalmente caso recusassem os seus avanços. Congo Democrático, dois dos quatro medicamentos experimentais a serem usados para tratar o Puebla têm sido tão eficazes que vão ser dados a todos os pacientes. A Austrália e a polícia diz que uma pessoa foi presa depois de um indivíduo com problemas mentais ter esfaqueado uma mulher e ferido uma outra no incidente na Baixa do Sul. Japão-Tóquio não entende porque foi retirado da lista de parceiros preferenciais da Coreia do Sul o último incidente numa disputa entre os dois países asiáticos.